Realmente fazendo valer a gestão, onde foi começado a... Foi começado, recomeçada a obra da Cresco, como já foi falado, e dado início nesta segunda-feira também, agora que se começou essa semana, a UBS, nas coapos. Então, desde já, a gente fica aqui com os agradecimentos, a Magna também, que continuou fazendo as estradas, para o município, e tivemos presente também as festas religiosas do nosso município, onde estive presente no Distrito do Livramento, onde começou a festa do oração sagrada pela São Jesus, onde tem a última noite sábado, se não me engano, sábado, tem a noite na cama, e espero que os colegas vereadores sejam presentais, a gente prestigiar também o Distrito do Livramento. Sem mais nenhum momento, só muito obrigado e um bom dia a todos.